Gente, eu vou hoje então escurecer um pouco esse cabelo. Muitos colegas, eu já vi muitas pessoas fazendo assim, ó, escurecem todo o cabelo pra depois puxar mechas claras novamente. Isso é um pecado, gente. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Porque você está colocando pigmentação e depois você vai retirar a pigmentação, estraga muito mais o cabelo, quebra muito mais. Então assim, eu vou tinturar a raiz dela, que ela está com bastante branco. Vou usar o 8, que nós sempre usamos. E depois, então, é que eu vou estar fazendo essas mechinhas nela. E eu vou fechar, então, né, um pouco o tom do cabelo dela e ela continuará com o aspecto de loira. Aqui eu já fiz, já lavei. Agora, então, eu vou começar as mechas e eu vou colocar que o cabelo está molhado e aceita a penetração da cor. Eu vou estar usando o 4.8, que é perfeito pra se fazer mechas ao contrário, gente. É perfeito. Eu vou usar a metade de um tubo. Esse tubo é de 60 gramas, então eu vou estar usando a metade, 30 gramas. E vou estar usando 1 por 1,5 de água oxigenada, de 20 volumes. Vou estar colocando 45 ml de água oxigenada. As mechas, elas não devem ser feitas muito fininhas, mas também não podem ser feitas muito grossas. Tem gente que faz, mas eu não acho bonito, tá? Tem muitas pessoas que usam o 7.7 para fazer isso aqui. Quando é usado o 7.7, eu aconselho a você usar metade 7.7 e a metade 7, tá? Com a base junto. Porque o 7.7 desbota muito rápido e aí o cabelo fica amarelo, fica laranja, fica muito feio depois, tá? Então, muitas pessoas nem gostam de fazer mechas ao contrário porque depois o cabelo fica amarelo. São por causa desses detalhes aí, tá? As mechas feitas ao contrário, elas não podem ser... Não precisa apertar muito o papel, tá? Você fecha ele suavemente, dá uma dobradinha ali do lado, que é para não cair o papel se a pessoa se mexer. E deixa agir em torno de meia hora. Depois é só lavar, se precisar fazer uma tonalização, você faz. Mas, normalmente, não precisa, gente. Ele já fica amatizado, ele já fica lindo, usando o 4.8, que é um castanho, então, né? Médio, marrom e intenso. Então, eu fiz a mecha em toda a cabeça dela e vocês já vão ver aí, vão ficar aí com o resultado, que é maravilhoso. Qualquer coisa, vocês podem estar me perguntando. E se inscrevam no meu canal. Não esqueçam que o meu canal, o canal da Pretinha tem de tudo, tá? Tem culinária, tem fofoquinha de artista, tem tudo. Mas, o assunto principal, porque eu mais coloco vídeos, são de cabelos com dicas profissionais, tá bom? Grande beijo no coração, tudo de bom e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.